Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, é o seguinte, hoje eu estou aqui para montar para vocês o Mazda RX-7 e versão Super Tunning, tá galera? Vai ficar um quanto meio que bizarro, mas é esse o intuito dessas Super Tunnings, né? Deixar o carro bem extraordinário, bem tipo fora do padrão, fora do comum. E esse Polestar, galera, eu mostrei ele no vídeo de ontem, no qual eu apresentei para vocês que eu fui adicionado aqui no Need for Speed Hit, tá? E eu faço parte de um dos bots aqui do jogo. Então se você não viu esse vídeo, dá uma conferidinha lá depois. E sim, a câmera do carro está meio bugada. Toda hora que chega na frente, ela volta. Está bugado. Mas enfim, galera, tem mais uma outra novidade para me trazer para vocês ainda neste vídeo. Então confira por completo, deixa aí para mim o seu like logo no início, para você não esquecer ao decorrer. E vambora, rapaziada. Eu já estou aqui bem de frente com a loja de carros, tá rapaziada? E aí a gente vai comprar esse Mazda RX-7 e já vai até lá na garagem, fazer a custa e tudo mais. Vamos lá. Aqui está, galera, Mazda RX-7. Vamos comprar e vamos levá-lo até a garagem. E aqui fora eu vou mostrar para vocês uma novidadezinha legal. Bom, ele está com esse difusor já gigante aqui atrás, né? E sim, toda vez que você compra um carro, galera, ele fica meio bizarro assim, meio que levantado. E o escape dele é na lateral, galera, ó. Mano, bizarro, né, mano? Bizarro. O que eu tenho para mostrar para vocês é o seguinte, galera. Não sei se eu vou conseguir mostrar isso. Aqui, ó, eu vou conseguir. Olha aí, ó. Os NPC agora usam carros que tem na concessionária para comprar, ó. BMW. Cadê? Eu vi um passando de Ferrari ali, mano. Opa. Ford Mustang ali atrás. Nossa, estou bem ruim com a câmera, né? Mas Ford Mustang ali na frente. Vamos ver se a gente acha mais algum aqui, ó. Ultra BMW. E, mano, os NPC agora usam carros tipo que tem na garagem, mano. Isso eu achei muito top, mano. Muito top. Porque se você sobe um pouco lá para as montanhas, lá e tudo mais, você vê uns carros diferentes. Se você vai lá para o centro, você encontra umas Ferrari, Lamborghini. Eu achei muito top isso, mano. Bom, vamos arrumar aqui a suspensão, né? Regular aqui, ó. Certo? Depois a gente vem aqui e regular direitinho. Depois que vier a custom toda certinha, bonitinha, tá? E vamos fazer o seguinte. Vamos trocar aqui, galera, o motor do carro, tá? Vamos ver aqui um motor bacana. Tem 87 motores. Vamos ver aqui. Eu vou colocar um motor forjado, tá? Do próprio Mazda, tá, galera? É o mesmo motor, só que é motor forjado. Vamos colocar ele. Vamos aqui, então, colocar as peças Supremo Plus nele, tá? E vamos ver como é que ele vai ficar, rapaziada. Vamos lá. Certo, equipamos aqui o carro por completo, tá? Ele ficou com 2.70 de 0 a 100, né? 2 segundos, 2.7 de 0 a 100. 1.200 de torque, máximo e 412 de velocidade máxima, galera. Vamos ver, né? Se vai ficar isso mesmo lá fora. Ou você vai passar, ou você vai diminuir. A gente não sabe, né, galera? A gente não sabe ainda. Bom, pra fazer essa aqui, essa Super Tunning, galera, a gente tem que colocar esses kits aqui, ó. Tá vendo que tá bem alargado? Basicamente o mesmo deste, só que tá muito mais alargado. Eu vou ter que deixar ele bem assim mesmo pra fazer o intuito do vídeo, galera. Fazer um Super Tunning do Mazda RX-7, tá? Aqui tem esse slip tudinho aqui lateral, mas vamos colocar o para-choque primeiro pra gente ver aqui. Pera aí. É, aqui a gente pode usar o para-choque que a gente quiser, né? Até o original dá pra usar. Só que, sei lá, eu não gosto muito não do original, galera. Eu particularmente não gosto muito não, tá? Então vamos colocar esse daqui, tá? Esse daqui, ó. Aqui nas asas laterais eu também não sei se eu vou pôr, tá? Porque fica meio estranho, tá vendo? Só esse aqui que fica bem legal. Esse aqui fica legalzinho até, não fica feio não. Vamos colocar ele então, vai. Não ficou tão zoado não. O farol, deixa eu ver aqui o farol. Tem que colocar aqueles farol pequenininhos, né, mano? Ou esse daqui assim, ó. Ou esse daqui assim fica legal também. Vamos colocar esse aqui, vai, da Mazda. No divisor aqui na frente. Tem esse divisor gigantão, né? Que é esse daqui mesmo, que é pra pôr, tá? Tem outros aqui, mas o do Super Tunning é esse daqui, galera. Vamos colocar o capô. Vamos colocar esse capô aqui. Esse, esse daqui. Esse daqui eu já acho muito cara de Super Tunning, mano. Olha isso. Mano, é cheio de presilha, entrada, saída de ar. Vamos colocar esse aqui então, tá bom? O vidro não vou mexer. Retrovisor. Seria bacana colocar aqui em cima do capô, mas acho que fica meio estranho. Não fica não, mano? Ah, não fica tão estranho não, né, mano? Vamos colocar, vai. Eu não gosto muito. É, já confesso pra vocês. Mas vamos colocar. Ah, eu tenho o da Rocket, que eu acredito que é esse aqui da Rocket e tal, ó. Que foi adicionado novo. Deixa eu ver se tem outro aqui. Não. É ele mesmo, galera. É esse aqui da Rocket. Tá vendo que ele é bem largo? Muito largo. Muito largo. Só que ele meio que buga ali com a roda, né? Ele tá meio que comendo a roda, né, mano? Ficou meio bizarro isso daí, né? Mas beleza. Ficou meio bizarro isso daí, mano. Mas tranquilo, né? Fazer o quê? Ficou meio bugado. Aqui eu vou ter que colocar o da Rocket Bunny, galera. Aqui eu vou ter que colocar o da Rocket Bunny ou esse daqui. Vamos colocar o da Rocket Bunny. Demorou? Aqui atrás no para-choque. Vamos ver o para-choque. É, o para-choque original dele. Ou até mesmo esse aqui da Rocket. Muda nada praticamente. Vamos ver o difusor. O difusor eu creio que já está no local certo, né? O difusor correto dele é aquele lá mesmo. É o que tá original. Escapamento, tem que colocar aqui? Não. Vai mudar lá na frente? Não, não muda em lugar nenhum. Ele tira só o que tá ali na frente. Então vamos deixar o que tá ali na frente mesmo. A placa, eu vou colocar aquela placa da Need for Speed. Não vai dar pra ver mesmo direito. E a parte mais bizarra tá pra chegar, galera. Eu acho que vocês já viram na thumbnail ou não. Não sei se eu escondi. Deixa eu ligar aqui pra gente ver a luz. Olha, que da hora, mano. Olha, mano. Que top. Tem essa, essa daqui, essa. Mais branquinha. Vou colocar essa aqui, né? Da Unit. E agora sim chegou a hora do aerofólio, né, mano? Meu Deus. Eita, nós. Cadê? Ué, não vai não? Aqui, ó. Aerofólio. Olha isso daqui, rapaziada. É pra pôr esse aero aqui, mano. Olha o tamanho disso, cara. Eles deixaram um aero aqui muito gigante, mano. Muito gigante. Muito maior do que é o comum. Eles falaram pra mim colocar ou esse ou esse. Eu vou colocar isso aqui, né? Que falaram pra mim pôr esse daqui. Pra ficar com a turning certinha. E rodas e pneu. Vou colocar um pneuzinho aqui. Deixa eu ver. Da Goodyear, tá? Um pneuzinho de drag. Eu não tô gostando desse lip lateral, galera. Eu acho que eu vou trocar esse lip lateral aí. Eu vou deixar sem mesmo. Porque ficou comendo a roda ali. Eu não achei legal, não. Calma aí. Deixa eu pegar aqui uma roda bacana. Vou colocar essa roda aqui da 3SDM, tá? Deixa eu ver aqui, rapaziada. Vocês pediram pra mim colocar umas rodas diferentes. E tem uma roda da Fifty, eu acho, se não me engano. Ou é da Hotform. Que é uma das rodas que foi novas no jogo, né? Quando veio o jogo, né? Ah, essa daqui. Cadê? Tem outras. Tem essa. E essa daqui, ó. Estrela. Eu vou colocar. Ó, também tem essa daqui também. Eu vou colocar essa. Eu nunca coloquei essa roda em algum carro, eu acho. Vou colocar essa. Mas vai ficar meio estranho. Vai. Mas vou deixar essa roda aqui mesmo, tá bom? Depois eu mudo a cor dela lá na frente. Ah, só vou trocar aqui só o disco. Não, o disco não. A pita com uma pinça vermelha da Brembo. E eu vou tirar essa saia lateral, galera. Porque não tá combinando, não. Não tá ficando legal, não. Não ficou bacana, sabe, mano? Era pra ficar bacana, mas não ficou. Vamos colocar essa daqui, ó. Se bem que nenhuma vai ficar legal, porque todas foram puxadas pra trás. É, ó. Todas foram puxadas pra trás. Vai ficar tipo em cima do pneu. Ah, então não vou colocar nada, não, mano. Vou remover, né? Vou deixar sem. Que? Eu tenho que colocar uma saia aqui, velho. Porque, olha, se eu não colocar, como é que fica bugado? Eu vou ter que colocar essa aqui. Mano. Nossa, cara. Que bizarro. Beleza, né? Vamos colocar aqui a roda, a mesma coisa, né? O pneuzinho da Goodyear. E colocar a mesma roda. Eu não gosto muito dessas rodas, sabe, galera? Eu sou bem sincero. Mas tô colocando mais pra ficar diferenciado mesmo. Não, né? Aqui não. Sai fora. Cadê, ó? Rodas. Aqui, ó. Da Roteform. Cadê, mano? Cadê? Aqui, ó. Eu acho que eu vou deixá-la toda preta. Eu não sei como é que eu vou deixar ela. Só pensando ainda aqui porque eu não sei qual o design que eu vou colocar nela. Que aplica. E aqui eu vou deixar mais ou menos assim, ó. Aí. Vou deixar assim, tá? E a disco e pinça. Não. O disco tá certo. Só a pinça que eu vou colocar da pinça da Brembo. Aí, ó. Certinho. Vou regular aqui agora, né? A largura das rodas. Mas da RX-7 aqui não tá me agradando nem um pouco, hein? Falar bem sincero pra vocês, galera. Bem sincero mesmo. Olha, vai. Deixar ele quase que no último. Pra roda ficar certa ali, véi. Quase que no último. Meu amigo, hein? Bicho tá brabo. Brabo demais. Vai ficar desse jeito. Não tem nem como rebaixar mais. Ah, tem como arrumar a inclinação aqui, ó. Pera aí. Aqui assim, ó. Deixar aqui assim. Tem como diminuir também os pneus, né? E acho que vai dar uma ajudada. Bacana. Aí, ó. Aqui assim. Dá pra mexer ainda na inclinação. Opa. Rebaixar um pouco. Aí. Agora sim. Beleza. Eu vou pegar aqui, então, uma plotagem pra ele. Fazer o som do motor, né? Usar ele. Regular o som do escape. E, na sequência, fazer uma 360 pra vocês ver como é que ficou o carro, mano. Uma eternidade depois. Perfect. Back, 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 back to those days. I was running, 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 running in one place. Set it, 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 I feel like I've been, I've been, I've been running in one place, yeah. I've been feeling pretty good, I've been feeling great. I've been feeling how I should, how I really should. Been growing up way too fast like waste. Bom, vocês viram aí como é que ficou o carro, tá? Eu achei uma plotagem legal pra ele. Eu gostei bastante da plotagem. Eu não gostei muito da tonagem do carro em si, tá, galera? Mas vamos lá fora. Vamos ver quanto ele vai alcançar em questão de velocidade máxima. Se ele vai se comportar bem ou não lá fora, ó. Vamos descobrir isso, tá? Mas comenta aí embaixo se você gostou ou não da tonagem, tá, galera? Dê a sua opinião aí sincera. E eu vou dar uma olhada em cada comentário, demorou? Vamos lá, rapaziada. Olha isso aqui fora, mano. Ele tá muito grande, mano. Esse aeropólio, Jesus amado. Olhem aí, galera. Bem com calma e atenção. A velocidade máxima que ele vai alcançar, tá? E aí comentem aí embaixo pra mim saber quanto que ele bateu. Beleza? Vamos lá. É, rapaziada. Não ficou tão fora do normal, não, viu, mano? Não ficou tão fora do normal, não. Olha isso, véi. Quão bizarro que fica, né, rapaziada? Ele fica muito gigante, mano. Fica muito grande, mano. Você tá louco? Hoje eu tô mais de serofólio, véi. Mas beleza, né? Beleza. Bom, rapaziada. Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa bastante gostei aqui embaixo. E também se inscreva aí no canal, se caso você não for inscrito. E ativa o sino pra você não perder os próximos vídeos e a próxima série que eu tô pra trazer aqui pro canal. Demorou? E eu, Viné, sou um grande abraço. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho